Atletico Mineiro supera o Ajax da Holanda e o Palmeiras e é eleito o melhor time do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFFHS. O ranking mensal colocou o galo no topo dos melhores clubes do mundo. O galo é o melhor time do mundo, onde é considerado o ranking entre os dias 1º de fevereiro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol atualizou o ranking dos melhores clubes do mundo, que antes eram publicados anualmente, para serem publicados mensalmente. O galo, segundo colocado no último mês, passa à frente do Palmeiras que era o líder em janeiro. Os títulos conquistados em 2021 como o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, favoreceram o Atlético Mineiro, que agora chegou aos 297 pontos, deixando o Ajax, da Holanda, em segundo, com 292. O Palmeiras ficou em terceiro, o Flamengo, em sétimo lugar, e o Atlético Paranaense na nona posição, entre os 10 melhores do ranking. Confira o top 10 do ranking da IFFHS. Primeiro Atlético Mineiro, Brasil, 297 pontos. Segundo Ajax, Holanda, 292 pontos. Terceiro Palmeiras, Brasil, 288 pontos. Quarto Chelsea, Inglaterra, 287 pontos. Quinto Manchester City, Inglaterra, 286 pontos. Sexto Bayern de Munique, Alemanha, 285 pontos. Sétimo Flamengo, Brasil, 283 pontos. Oitavo Real Madrid, Espanha, 270 pontos. Nono Atlético Paranaense, Brasil, 248 pontos. Décimo Paris Saint-Germain, França, 245 pontos. Os demais brasileiros são. Décimo Oitavo Red Bull Bragantino, 212 pontos. Vigésimo Terceiro Fluminense, 196 pontos. Trigésimo Terceiro São Paulo, 170 pontos. 51º Grêmio, 150 pontos. 52º Santos, 148 pontos. 54º Internacional, 147 pontos. 66º Atlético Goianiense, 136 pontos. 67º Corinthians, 136 pontos. 76º Ceará, 130 pontos. 77º Bahia, 112 pontos. 128º Fortaleza, 102 pontos. 85º América Mineiro, 80 pontos. 75º C souvenirs, 136 pontos.